Comissão A, o ralão na apreciação inicial do projeto Lei nº 3, 6º e a primeira alteração do regime jurídico, exercício direito, petição. Em audiência, Comissão A, o Adjunto Procurador-Geral da República, Jacinto Babo, representa o governo atual, Vice-Ministro do Assunto Parlamentares, Adérito Hugo da Costa, Adjunto Provedor no Tribunal. Presidente de Comissão A, Assunto Lei no Justiça, deputado Patrocínio Fernandes explica, durante o Timor-Leste Sidoquia Lei Direito Petição, também a Comissão A inicia o projeto Lei nº 3, 6º e regulariza o direito do cidadão para apresentar petição no que se será. O projeto Lei nº 3, 6º e cumpre o artigo Ualu, Constituição RDT, e assegura o cidadão junto no direito de petição. Durante o Sidoquia Lei, quando há direito de petição, realmente tem a Constituição da República, artigo 48, assegura o espaço para o cidadão junto ao seu exército direito de petição. Não temos o regimento do Parlamento Nacional, foi espaço para o cidadão. E durante o Parlamento, sim, o regimento de petição, queixas, reclamações e tudo, mas depois existe lei, lei e ide, para o governo orienta o andamento externo. E para o governo definiria o dia. Vice-Ministro Assuntos Parlamentares, aderir o Tugu da Costa afirma, o Parlamento Nacional já está em fato em que o problema se será enfrentado. O governo aprecia o deputado Sidoquia e a Comissão A, de ver que a iniciativa apresenta o exposto e o Leinei. E agora é a fase de audiência pública, a fase de audiência pública, e se vai ao seu relatório, o retorno da Comissão se apresenta ao plenário para discussão e a generalidade, especialmente a aprovação. Leinei se for espaço próprio, o direito de cidadão, o banheiro e o peticionário se apresenta o queixas para o Parlamento Nacional. Decreto-Leinei e a ONU faz a discussão e a audiência comissão A, Ministério da Justiça, Procuradoria Geral da República, PDHZ no Tribunal. Dada a Comissão A, finaliza o relatório final, o decreto-lei e a petição não se apresenta para a plenária, ou de ralho discussão e a generalidade, especialidade, e a aprovação e a final global. Arsín Suárez Agustinuneno, RTT. A tujeta informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTT ali, e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siraceluk.